O Ibope divulgou na noite desta terça-feira o segundo levantamento do segundo turno para a corrida presidencial e também para o governo de vários estados, incluindo Minas Gerais. Vamos começar pela nossa terra. A pesquisa aponta que o Romeu Zema do Novo segue à frente de Antônio Anastasia do PSDB, inclusive ampliando sua vantagem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos primeiramente aos votos totais, ou seja, contando brancos, nulos e não sabem. Aqui, Zema aparece com 57% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 54 e 60 pontos. Anastasia aparece com 28%. Com a margem de erro, tem entre 25 e 31 pontos. Brancos e nulos são 10%. Não sabem, 5%. Agora, os votos válidos, aqueles que contam na hora da apuração para o resultado final. Zema tem 67% das intenções de voto. Dentro da margem de erro, varia entre 64 e 70 pontos. Antônio Anastasia tem 33%. Com a margem de erro, oscila entre 30 e 36 pontos. O Ibope também avaliou a rejeição dos dois candidatos. 42% dos entrevistados votariam com certeza em Romeu Zema. 20% poderiam votar nele. Não votariam nele de jeito nenhum, 14%. Não o conhecem o suficiente para opinar, 23%. Não sabem ou não quiseram opinar, 2%. O Ibope ouviu 1.512 eleitores em 91 municípios do estado de Minas entre sábado e ontem, quarta-feira. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e o índice de confiança é de 95% para os resultados mostrarem a realidade.